O papo de hoje é freehub. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três tipos de freehubs disponíveis no mercado e as suas características. Fala pessoal, Felipe da Spacebike. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês o assunto sobre freehub do cubo. Para você que ainda não sabe, chegou nesse vídeo e ainda não sabe a diferença entre uma catraca cassete, um cubo com freehub e um cubo com catraca de rosca, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo explicando a diferença entre os dois. Mas esse vídeo aqui já é um pouco mais avançado e é exclusivamente sobre os três tipos de freehubs disponíveis no mercado e também as suas características e aplicações. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Já vou pedir para vocês que não forem inscritos no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para ficar perto das novidades e deixe o like. Bora lá? Eu vou tentar trazer para vocês um conteúdo bem simples e bem fácil e até rápido para vocês entenderem de uma vez por todas. Existem três tipos de freehub, como eu já falei, o micro spline, o XD e o HG. O HG, que é o mais utilizado hoje no mercado, eu vou deixar para o último para você assistir até o final desse vídeo aqui e entender de uma vez por todas. Então vamos partir e vamos começar pelo padrão micro spline. que é o novo da Shimano, micro spline ou MS, que é esse que vocês estão vendo aqui no vídeo agora nesse exato momento. Bom, esse padrão micro spline foi lançado recentemente pela Shimano justamente para equipar os kits de 12 velocidades. A Shimano já tem um padrão, que é o padrão HG, que é o último modelo que eu vou mostrar para vocês aqui nas características dele, que é o mais utilizado hoje no mercado. Porém, a Shimano limitou os kits de 12 velocidades totalmente para o padrão micro spline. Ou seja, se você quiser ter a relação completa com o cassete Shimano Deore, ou Shimano SLX, Shimano Deore XT ou qualquer outro modelo de 12 velocidades da Shimano, você vai ser obrigado a trocar o cubo e colocar ali o novo padrão da Shimano, que é o micro spline. Então, resumindo, a Shimano não fabrica nenhum cassete de 12 velocidades que seja de outro padrão, somente micro spline. O micro spline tem uma característica diferenciada dos seus outros padrões, que a cog menor, aquela última marcha, aquela marcha mais pesada, ela tem 10 dentes, ou seja, enquanto os outros modelos tem diferença, tem dentes mais ou menos, no padrão micro spline, você vai ver ali a menor cog com 10 dentes ali, e ela só é compatível com 12 velocidades, não serve nenhum outro tipo, pelo menos até hoje no mercado, não tem nenhum outro tipo de cassete de outras velocidades que seja compatível com o padrão micro spline, somente 12 velocidades. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o padrão XG, ou XD, como muitos conhecem. Esse que vocês estão vendo aqui no vídeo é o padrão XG. Esse padrão foi criado pela ISRAN. A ISRAN lançou esse modelo aí para equipar suas bicicletas com 10, 11 e 12 velocidades. Porém, é muito importante eu lembrar que a ISRAN também fabrica cassetes com outros padrões de encaixe. Ela não fabrica totalmente exclusivamente com o XG, ou seja, se você comprar um cassete SRAN, ela pode sim ser compatível com o padrão HG normal, porque existem cassetes com outros padrões de encaixe. Mas no caso do padrão XG, ela foi lançada ali para equipar os kits de 10, 11 e 12 velocidades. Geralmente, se você comprar um cassete de 12 velocidades da linha GX para cima, você vai reparar que você vai encontrar no padrão XG. E uma característica do padrão XG da ISRAN é que a COG menor tem a possibilidade de chegar a 9 dentes. Então, a marcha pesada ali vai acabar sendo mais pesada. Então, no cassete GX você vai encontrar eles, vai reparar que você vai encontrar ele no padrão 9 dentes até 52 dentes. Eles são exclusivos aí para 10, 11 e 12 velocidades. Pessoal, é importante lembrar que essas fotos que vocês estão vendo dos modelos aqui, eu tirei aqui do link do AliExpress, de um anúncio que eu peguei ali, para mostrar a diferença dos três modelos. Se caso você estiver em curiosidade, dá uma olhadinha no link aqui embaixo também. Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos falar aí do padrão HG. Esse modelo que vocês estão vendo aqui na imagem, o padrão HG, pessoal, hoje é o padrão mais utilizado no mercado. Cerca de 80% dos cassetes, dos padrões de freetubs no mercado, eles vão vir equipados com o padrão HG. Por quê? Porque o HG é muito mais antigo. A Shimano lançou esse padrão aí há muito tempo atrás. Ele equipava ali 10 as bicicletas de 21 velocidades com um cassete de 7 velocidades. Esse padrão HG, pessoal, ele aqui, como eu falei para vocês, é um padrão universal. Ele serve cassetes de 7 até 12 velocidades. Ele é o que mais equipa ali a sua linha de velocidades e cassetes. Ou seja, para você trocar o cassete ali, quando você for comprar, você vai encontrar no mercado cassetes de 12 velocidades com o padrão HG. Você vai encontrar cassetes no mercado de 7 velocidades com o padrão HG também. A diferença do 7 para 8 velocidades é o tamanho do freehub. Lembrando que o padrão de encaixe HG é universal. Sempre que você vê um cassete HG, ele é aquele mesmo padrão de encaixe. A diferença agora existe nas linhas que a Shimano lançou na época. As bicicletas com 21 velocidades, onde ele vinha equipada com o cassete de 7 velocidades lá atrás, eles vinham com o freehub no mesmo padrão HG, porém o freehub um pouco mais curto. Ele era menorzinho, ele só servia 7 velocidades. Então, de repente, se você tem uma bike mais antiga aí que vinha equipada com o Shimano e é como o cassete, e ela tem 7 marches na parte traseira, então possivelmente esse freehub seja aí o de 7 velocidades. E ele não serve 8 nem 12 velocidades para cima, tá? Então, ele só serve para 7. Lembrando que o padrão é o mesmo, tá? Hoje, no mercado, vocês vão ver aí o padrão HG, que ele vende, já me tem descrito ali, de 8 até 12 velocidades. Porém, como ele é o mesmo padrão de encaixe, dá também para você colocar um cassete de 7. A diferença, como eu expliquei para vocês, como o freehub de 8 em diante ele é maior, você teria que colocar o cassete de 7 e atrás do cassete ali, você teria que colocar um calço, para poder dar o aperto das engrenagens, das coves do cassete ali, certo? Então, nesse padrão HG, como eu falei para vocês, de 8 até 12 velocidades, você vai encontrar diversas marcas de freehub de cassetes no mercado, tá? E a maioria das bikes vai vir nesse padrão, porque é o padrão ali mais popular no mercado, tá? E você acaba encontrando cassetes de marcas, às vezes, inferiores, um pouco mais em conta. Então, ele acaba atendendo uma linha maior de opções, tá? A diferença, como eu falei para vocês, como o freehub de padrão HG de 8 até 12, ele tem um padrão, o que vai mudar entre as marchas ali, entre as coves, o tamanho, por exemplo, um cassete de 8 com um cassete de 12, é o vão entre uma cove e a outra, entre uma engrenagem do cassete e a outra, tá? E uma característica que vai diferenciar aí, é que o padrão HG, ele só aceita na cove menor, naquela marcha mais pesada, 11 dentes. Ou seja, se você vai comprar um cassete no mercado aí e está vendo um cassete que tem 10 dentes ou 9 dentes, certamente não é o padrão HG, por causa da circunferência. A circunferência externa do freehub do padrão HG, ela não cabe menos que 11 dentes. Então, por isso que você vai comprar no mercado aí, se você ver cassete com 11 dentes, certamente ele deve ser o padrão HG. Tá? E como eu falei para vocês, como ele equipa toda a gama aí, muita atenção na hora de você comprar o cubo da sua bicicleta para você selecionar o padrão do freehub para comprar o cassete lá, a parte do outro cassete, do mesmo padrão de caixa, tá? Então, um exemplo, se você comprou um cassete no padrão micro-spline, você vai ter que comprar um cubo com freehub no padrão micro-spline. Assim, se você comprar no padrão XG o cassete, freehub no padrão XG. Se você comprar o cassete no padrão HG, compre o freehub no padrão HG para nunca dar divergência ali e você sempre conseguir montar. Então, se você viu esse vídeo e entendeu de uma vez por todas, eu acredito que você aqui não vai mais comprar errado, ou ter o perigo ali de arriscar e comprar errado e acabar não sendo compatível. Então, vai montar sua bicicleta? Pesquisa primeiro o cassete que você vai utilizar para você ver ali o padrão do freehub, do cubo para você utilizar também e ser compatível. Fechou, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. espero ter sido o mais claro possível, o mais breve possível também e deixando claro para vocês aí. Outra opinião para vocês que não forem inscritos no canal, que se inscrevam aqui embaixo e ativem o sininho aí para ficar perdendo as novidades. Ah, não esquece o like. Valeu!